... os convites. Obrigado, Sr. Presidente. Eu indago aos deputados, se querem... Com a palavra o relator, deputado Júlio Delgado. Vamos entrar num debate aqui que seria profícuo, Dr. Saliba, da qual tenho também profundo respeito. Eu criei isso com os advogados representados de todos os processos que me coube relatar aqui nessa casa. Digo que respeito e acolho todos os sentimentos e posturas que podem ser tomados pela defesa que fazem isso no interesse do representado e de quem os contratou. Nós temos, não se trata da questão de um processo, eu vou... Acho que esses prazos todos que o senhor disse com relação a um ou outro, caso que já passou por esse conselho, eu quero dizer que não foram relatados por mim. Então, aí é uma diferença muito séria com relação a isso. Até porque tinha votos divergentes com relação ao conselho. E isso pode acontecer quando na votação do nosso relatório. No caso do deputado Leré, por exemplo, o primeiro voto foi derrotado. E aí abriu o voto em separado para um outro deputado fazer virulmente a pena prevista. Então, isso tudo altera. Agora, salvo engano, o deputado Benedetti, que foi o relator primeiro do primeiro processo, utilizou os 40 dias. E aí eu tenho a norma que o senhor fala e eu respeito do nosso Código de Processo. A aplicação de penalidades, aí vem aqui no inciso 4, a defesa, a apresentada da defesa, o relator na matéria, procederais de dirigência e instrução proprietária que interdê necessária no prazo improrrogável de 40 dias úteis, no caso de perda de mandato, que foi a solicitação da representação. Então, nem eu tenho condições de, dentro da instrução do processo, no Conselho, de prorrogar esse prazo. Não se dá de uma determinação ou de uma ação de diligência minha. O prazo são de 40 dias úteis. E a única coisa que eu posso respeitar, mas é o pessoal de vossa senhoria, é dizer aqui que, sem prejuízo nenhum das tentativas e da petição que irá atravessar no convite das testemunhas, que a gente refaça para algumas o terceiro convite. Para deixar bem claro que já foram convidadas, na época das testemunhas arroladas pela relatoria, nós tivemos pessoas que vieram aqui dizer que sequer tomaram conhecimento do convite. Com o primeiro e com o segundo. E nós tendemos até uma semana a mais para o eventual terceiro também, que foi o que aconteceu com o deputado Vacareza. Mas, se ainda não tomaram conhecimento no primeiro e no segundo, quem sabe a gente o fará para o terceiro. Tem aí uma das testemunhas também, que diz que quer um prazo de 10 dias para que ele possa comunicar. Como hoje é dia 9 e a instrução vai ser encerrada até lá, nós já estamos aqui, eventualmente, não acontecendo, porque eu acredito que semana que vem não vote, já estendendo, se a gente fizer dia 22 ou 23, que já são mais de 10 dias, além da data de hoje, convidar essa testemunha que se colocou à disposição para estar aqui, no dia 22 e 23, fatalmente, a gente não terá recesso e eu acredito que a gente possa fazer essa oitiva. Entendo, se cancela, porque é uma questão natural. Eu não acredito que na semana que vem, com toda a disposição que eu estou vendo dos nossos colegas parlamentares e do presidente das duas casas, de que a gente possa trabalhar aqui nesse período, a gente vai ter que mudar. Mas, não votando no LDO, aí também não é um dispositivo, vossa senhoria sabe bem disso, os colegas deputados, não se trata de um desejo nosso, de não podermos entrar em recesso por força legal, não poderemos. Diferente dos nossos colegas, alguns hoje, que estão aí, já permitido o período de campanha eleitoral a partir da última segunda-feira, estamos aqui eu, deputado Félix, deputado Luiz Alci, deputado Rosane, deputado Paulo, que veio aqui, cumprindo a nossa obrigação e o nosso mandato que exercemos. Então, vamos continuar nessa linha, nessa atuada, que faz parte da nossa, não só da nossa formação e do nosso desejo. Era isso, agradeço a todos, muito obrigado. E aí E aí E aí O que é isso?